Fala galera, boa noite a todos. Estamos aí começando mais uma transmissão de Crossfire. Hoje, terça-feira, série de acesso. Eu sou o Diego Paldino Garcia. Ao meu lado, ele, Felipe Felpi Cardoso. Felpi. Como é que é Felpito? Não. Não. Foi Felpito para os íntimos. Que é isso. Então estamos chegando aí com essa série de acesso, ela que já vai encaminhando para a definição, já está começando a encurtar, a quantidade de times já está caindo, está ficando os mais conhecidos. E hoje, querendo ou não, mais uma vez, teremos aí o time da Dex. Teremos a Dex Sérgio jogando, a Dex Sérgio jogou semana passada. Qualquer coisa que vocês querem buscar, um pouco mais de informação vai estar aí no chat. A Dex jogou contra o pessoal da NPS e não teve nenhuma dificuldade, né Felpito? Sim, foram dois mapas tranquilos. A Dex estompou, né? Voou assim, passou por cima deles, não teve nem dó. Foram mapas rápidos e é o que a gente espera da Dex, acho que nessa liga de acesso inteira, né? Porque realmente eles são o time cotados como favoritos. Então hoje a gente tem, a partir da hora entre Dex e Impulse, né? Como você já mencionou. Então acho que não vale a pena o subestimar. Mas eu acho que se for pelo favoritismo, é bem favorável que a Dex leve essa partida de novo. Exatamente, a Dex, com todas as mudanças que ocorreram no cenário do crossfire, o pessoal viu os jogadores... Dois jogadores que estavam jogando em times da série de acesso, hoje estão defendendo a elite, que é o MXM e o Castiel. Na MXM que estava... Daí não tem nada a ver, a produção falando comigo atrapalhando. Tá de brincadeira. Enfim, o MXM que saiu da Line 5, né? E o Castiel que saiu da Rage Game. Os dois times ainda estão ali na tabela, pelo menos. Inclusive estão pra se enfrentar. Sim. Um dos dois pode acabar ficando de fora, a gente não tem muita informação se vai prosseguir ou não. Isso daí são coisas que rolam ali nos bastidores. Mas hoje a galera da Dex é a favorita nesse confronto, assim como também a favorita a ganhar essa série de acesso. O que pode às vezes prejudicar um pouco, né? Se favoritismo às vezes atrapalha. É, atrapalha porque acho que acaba jogando uma pressão pra cima dos jogadores, né? Porque, meu, querendo ou não, é como se fosse um gigante jogando a série de acesso. Sim, você tem obrigação, né? Sim, é, porque essa Line aí, meu, são quatro jogadores que já foram pra China. Então, meu, tem essa responsabilidade. Só que acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom por aqui. Eles tiveram, esse final de semana eles jogaram os outros campeonatos aí que rolaram. Sim. É, acabaram que não ganharam, essas coisas assim. Mas eles estão jogando bem. É um time bem estruturado que a Carol tá montando. Celinho e Whisky estão se destacando muito. O Adriano, que é a DRF, desculpe de ver, é um jogador que era da Estrange, joga muito bem também. Então, acho que eles são bem contados pro favoritismo aí e acho que dá pra levar sim. É, essa que você mencionou, né? Que eles enfrentaram esse final de semana. Foi, inclusive, a equipe da Daidai, né? O pessoal que acompanha o cenário competitivo do Coraçal e Sabe. Só que era um tiro curto, né? Complicado, era um mapa só ali. Aí você não tem margem pra erro. Já aqui, pelo menos, entre essas, você tem meio que uma margem de erro. Afinal, é um M23, tudo. Ganhar o primeiro mapa, perder o segundo, você tem ainda uma chance. Mas aquilo, aquele lá era tiro curto, isso daí complica bastante. Mas os jogadores já estão, pelo menos aqui, entrando na sala. Já estão tomando suas posições. Ali vai vir aqui a Carol, o Celinho, a DRF, o Duri e o Whisky já tomaram suas posições por parte da Dex. Enquanto da Impulse, nós temos aqui Fran, Love Sem Laser, FSL e o Hummers. Já são os jogadores que estão aqui dentro. Falta só mais um ali a entrar. Eles têm até que um... Eles jogam mais leve, eu diria, o pessoal da Impulse. Como a gente menciona, por causa do favoritismo. Eles podem até, de repente, surpreender. Como você falou, não pode chegar num time que a gente não conhece. Criticar, menosprezar. Sim. Porque aí, nessa hora que a gente entra de salto alto, a queda é maior, o rodo dói. E o que vale ressaltar é que, justamente, todos esses times que vêm, assim, que não são bem conhecidos pelo cenário. Eles têm, justamente, a favor deles, o elemento surpresa. Sim. Porque o outro time não sabe como você vai jogar. Exato. Todo mundo não sabe, consegue saber como o Kadex joga, estilo agressivo que tem de ruxar, o Selin avançar muito com o Isk. Então, mas a Impulse, tipo, eles têm esse elemento surpresa. Você não vai saber como que eles vão jogar, se vão jogar roldando, se vão jogar sendo agressivo. Então, isso pode acabar que você pode perder alguns rounds que, no final, podem ser preciosos. Tá aí. Então, a gente só tá esperando aqui, confirmando a entrada do quinto jogador da Impulse. Eu até converso aqui com a produção. Vamos ver aqui. Eu estou vendo, parece que o jogador tá logando, alguma coisa do gênero. Então, aqui, os jogadores vão entrando. Dá aquela conversinha antes, os jogadores ali têm toda aquela amizade, uma brincadeira. Entrou aqui o quinto jogador, MNL King. Eu vou chamar só de King, porque não vai dar de falar MNL. Esquece, cara. Tá aí, então. Os jogadores já vão dando aquele red, vão ficando tudo aqui pronto. Tudo certinho. Vou aproveitar para agradecer a presença de todos que já estão acompanhando essa live. Tá, galerinha aqui, mais cedo. Antes da gente entrar, a gente dá aquela brincadeirinha. A gente entra ali, joga um pouquinho com a rapaziada. Um abraço a todo mundo que estava jogando com a gente ali. E também agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, a galera ali da Queen Queen. Quem quer saber, mano, a Queen Queen, velho, você tem uns jogos... Absurdo. É um desconto, é muito jogo que tem lá. Tem até um bannerzinho aqui embaixo que a gente tem até um cupom de desconto. Então clica nesse banner, você vai ser direcionado ao site da Queen Queen. Tem também a Rixi, meu. Ó, tá aqui, ó. Tem nem o que falar dessa empresa que investe bastante aí no eSport nacional, principalmente no cenário competitivo de Crossfire. Seja nessa série de acesso, seja na série da Elite, não importa. Ela tá sempre junto, andando ali com a Z8, fazendo esses campeonatos acontecerem. E também, logicamente, a X5, você que quer interagir no chat, você que quer ver com uma qualidade melhor e até mesmo assistir transmissões anteriores, vire subscriber, assine o canal da X5. É só clicar ali embaixo, ó. Assinar o subscriber, caso esteja em inglês. Meu, várias formas de pagamento, não tem desculpa mais. Você tem cartão de crédito nacional, internacional, boleto, meu, débito em conta. Daqui a pouco até crédito de celular pré-pago vai ser aceito. Não vai demorar muito, então não perca tempo. Venha fazer parte dessa família. E os jogadores já estão autorizados a estartar essa partida. Bora pra essa série de acesso. Bora pro game. Alguém falou meu nick, ali eu vi. Ah, é um whisky. Só pra ressaltar aqui os mapas, que a Dex vetou o mapa México. Sim. E escolheu o mapa Ancara, que vai ser esse primeiro mapa agora, que eles começam defendendo. Vale ressaltar. E a equipe da Impulse vetou o mapa Viúva e escolheu o mapa Subbase. Tá aí, Viúva é um veto que dá pra tirar. O pessoal da Dex joga, gosta de jogar esse mapa. A gente vê ele tendo um bom desempenho. Mas eu acho que Subbase também, a Dex não tem uma Subbase fraca. Não, é muito forte. É muito forte a Subbase da Dex. É um mapa que era característico da Dex, que era pelo antigo time, que era RMA. Que foi característico deles quando eles foram pra fora, pra China. Eles jogaram uma Subbase absurda. Jogavam muito bem. Whisky, conhecido pelo rato da tubulação, né? Porque explorava muito aquela tubu. Então eles sabem jogar muito bem. Então vamos ver se a equipe da Impulse vai conseguir se comportar muito bem nos mapas. Pelo menos começa de Ankara. O pessoal da Impulse vai começar de BL, começa atacando. Já a galera da Dex vai ali defendendo. Os jogadores aqui, tipo... Vamos, velho. Já estarta. Bora pro game. Volta só a Karol estartar aqui. Bora. Já dando aquele lá pros jogadores. Não, pô. Eu não acredito que o Selin tá fazendo isso, né? Tá. Vou nem falar nada, Selin. Ó. Tá de brinca... Tá de brinques, né? Não, o brinques não joga hoje. Não, é verdade. A piadinha é ruim pra caramba. Mas o que importa é que é a piada. Isso aí. Então, opa. Acho que... É, tem que esquecer. É pegadinha. Aquecer, né? Tem que aquecer. Tá uma pegadinha aqui. Então, acabando um pequeno erro aqui no... No game. Já vamos botar aqui pra ele. Eu já nem espero. É. Sabe? Vai esperar? Cai fora daí, pô. Acho que espera. Que espera o quê, mano? Vai terminar aqui. Ah, vai quando? Que horas? Espera aí. Tá de brincadeira, rapaz? Confia. Quer ver eu entrar primeiro do que você aí? Ó. E... A pressão. E agora? Pera aí, galera, que deu um pequeno errinho no jogo. É, deu aquele remake básico. Mentira, acentou o primeiro, cara. Só vamos... Por um segundo. Aqui, só aguardando. Os jogadores querem novamente a sala. Acontece nas melhores famílias. Então, aqui, aguardando. Tá recriando, tudo certinho. Já invitaram aqui. Já chamou o pai, né? Já chamou o pai. Cadê aqui? Não vou jogar, não. Uma pena. Bora. Bora, bora. Já não tem tempo. Já vai. Senta a lenha, filho. Ah, o Celi brincando. 1, 2, 3. Paldino. Quem é do cenário sabe o que é esse 1, 2, 3. O pessoal conhece. Então, bora pro jogo. Tá na tela. A galera da Dex versus a Impulse. Impulse versus Dex. Vamos aqui, já acompanhando por enquanto o ataque por parte do pessoal da Impulse. A gente vai vendo aí o King, o Love, Hummers, o FSL e o Fran. Fran é estranho, né? Você pode falar a Fran. Tá, ali já tomou muito, chamou por ali o MNL, que tá marcando ali do Ayo, a DRF, que já dá aquela avançada. Já cai ali pelo corredor lateral. Vai dando a cara. Já trabalha a granada, mas acaba só tecando, ainda mais miando por ali o MNL King. Pode acabar sendo eliminado. O FSL tá ali moscado. Bem moscado, não. Mocado. E já vai pegar. Consegue fazer a eliminação pra DRF. Mas antes, o Fran acabou caindo. Fica ali na vantagem teórica de HP o pessoal da Dex. Mas olha só, o CG7 consegue fazer a segunda eliminação. Já pega ali avançando o Dani. Já deixa ali na vantagem numérica a sua equipe. A galera vai postando ali por enquanto. Os jogadores vão trabalhando em direção a esse Bomb Site B. Quem tá por ali é o Selim marcando o MN. Enquanto isso, o Whisky já consegue fazer a primeira eliminação. Vai pro Double Kill. Vai pro Triple Kill do Whisky. Ótima jogada por ali. Dentro do banco da gerência. Ele falou, se não pagar, não entra, filho. Se não pagar, não entra. Já consegue fazer a eliminação. Vai pra cima. Vai tentar chamar. Cota a eliminação. Vai chegar da Carol por ali. Vai vindo pelas costas da Carol. Fica sozinho ali agora. O FSL tá marcando. Tá esperando no momento. Vai tomar nas costas. E toma ali chumbo nas costas da Carol. Chega por trás e dá aquele abraço. 1x0 o Dex. Ótima jogada do Whisky. É, destaque na jogada individual do Whisky. Porque eles começaram um pouco mal. Avançaram naquele A e acabaram morrendo. Mas aí o Pulse não soube trabalhar muito bem. Porque justamente o Whisky se destacou ali no hotel. Deu o Triple Kill de HS lindo. Tá ali. Agora o Jovem do Love. Vai dando alguns varados. Vai tentando acertar por ali os jogadores da Dex. Mas acaba não conseguindo acertar ninguém. O King tá ali mais avançado. Tá tentando... Vai olhando aquele corredor ali do Bomb Site A. O Fran, enquanto isso, já tomou. Ele chumba ali pra cima. 19 de HP. Já toma aquele famoso aperninho. Enquanto isso, você consegue fazer a eliminação. Agora, próximo do Hammers ali no meio. Já vai recuando. Vai trabalhando a Flash e Smoke pra poder se reposicionar. Vamos aqui de olho agora com o FSL. Vai tentando avançar. Vai ganhando ali espaços. O King tá ali no corredor. Vai abrindo a mira pro Duny. O Duny deu a cara. Mas acaba sendo eliminado. Ótima. A eliminação ali por parte do King. Que vai voltando. Mas o time inteiro ali da Impulse já tomou bala. Do outro lado a gente vai vendo a DRF. A Karol vai chegando ali pelo Conec A. Pode acabar pegando os jogadores desprevenidos. A C4 ainda tá dropada. Os jogadores vão se posicionando. A Karol tá por ali. Tá marotada no Conec A. O DRF vai avançando ali pela lateral. O Selin fica dando tiro ali. Ficando ali na Smoke. Tentando ver se pega alguém. O MNK marcando mais pelo meio. Os jogadores da equipe da Impulse vão segurando. Vão esperando. E o Whisky, enquanto isso, conseguiu ali avançar pelo Conec B. E fazer a eliminação. Já fica ali com quatro. O Whisky que... Há um tempo atrás o pessoal tava cobrando dele. Falando que ele tava devendo bala. Sim. Tá aí. Novamente o Whisky consegue. Tamo! O kill! Já são mais três eliminações. Mas acaba não conseguindo. É eliminado agora pelo FSL. Chega a Karol novamente. Parece a repetição do round passado. O Whisky com três. Na hora da chegar na quarta. Vem a Karol pelas costas. Xablau, filho. A Dex tá fechando muito espaço da equipe da Impulse. Que não tá sabendo jogar muito bem. Assim, a rotação. Não tá sabendo aproveitar o espaço do mapa. E como um time de R. Principalmente não. Aquela fecha, meu. Só não tem o que fazer. Vamos ver se eles arriscam esse rush agora. É, tão ali. Vão arriscando. Enquanto isso, a DRF deu a cara e consegue a eliminação. Ali pra cima do King. Mas acaba caindo pro Hammers. Os jogadores já foram avisados. Ó, vai ser rush por aqui. Vai ser rush seco. O Duritao ali dentro. Vai tentando spray. Mas acaba não conseguindo fazer a eliminação. Os jogadores vão entrando um a um. Vão domando ali o Bob Sight. Olha aqui. Tá por ali a Karol na grade. Vai vendo os jogadores entrando. Vai tentando dar a rajada pra cima. Mas acabaram conseguindo o Priega. Primeira eliminação. Vai pro Double. Vai dando bala. Mas ali não consegue fazer Double. Triple Kill. Olha a rainha dos highlights aprontando. Pode fazer a quarta eliminação agora. Sobra sua mente o FSL. Vai correndo. Vai tentando desmossicionar. Ótima jogada da Karol. A rainha dos highlights consegue três eliminações. E veio Selim pra fechar a conta. Três a zero. Três rounds seguidos com o Triple Kill. Dois do Whisky e agora a Karol. Exatamente. É, vale ressaltar a experiência que tem essa jogadora, né? A Karol, ela viu que entrou o rush da equipe. Ela recuou ali o rush pra conseguir marcar de trás e conseguir fazer esse Triple Kill. Que, meu, a experiência nessas horas faz diferença. Tá, e fez muita diferença a favor da equipe da Dex. Três a zero. Vai fazendo um belo de um placar até então. Ali jogando de GR. A equipe da Impulse não consegue se encontrar no mapa. Tá meio perdida. Também tomando três Triple Kill seguidos assim. Até eu ficaria perdido. Enquanto isso, o King consegue fazer eliminação. Já chega agora o Fran e consegue fazer. Olha o Fran. Double Kill do Fran ali. Conseguiu duas eliminações de Sniper. Pegou a galera pelo meio. Já pega no pulo. ADRF, meu amigo. Não adianta. Não adianta dar esse pulinho. Consegue fazer ótima eliminação por ali. O Fran consegue pegar no alto. Sobra agora somente o Selim. Vai dando a cara por ali. Vai mirando no meio da Smoke. O Fran já sobe pela lateral. Pode acabar pegando o jogador de lado. E vai pra quarta eliminação. Mas é com o Selim. Consegue fazer eliminação. E chega o Love. Pra fazer o primeiro round do Team Plus. Tá aí. Três a um, Felp. É. Agora o belo round da equipe da Impulse. Conseguiu aproveitar. Todos os rounds eles vão conseguindo abrir as primeiras kills. Só que eles estavam meio que bobeando. Que a deck estava se tacando em jogadas individuais. Mas vamos ver se eles vão conseguir abrir esse placar. Correr atrás do resultado. E não deixar a deck abrir muito. É. E olha aí o Selim. Na hora que eu coloquei na câmera dele ele consegue fazer eliminação pra cima do MN King. Já tá ali avançando. A gente vai acompanhando. Tem o Whisky ali na parte de cima. Vai descendo. Vai marcando. Por enquanto os jogadores da equipe da Impulse naquele holding normal até então. Né. Tão segurando bastante. Não tão tentando nenhum rush ser. Quando tentaram não deu muito certo. Tá aí. Hummers. Whisky já recua. A gente vai vendo o Hummers ali avançando pelo meio. Não tem nenhum jogador praticamente olhando ali. O ADRF mais avançado no A. Lover ainda marcando lá da base. Sai da base, filho. Tá aí. FSL falando no Hummers. Acaba sendo eliminado ali pelo Duri. Olha o time de eliminação ali no Gordalha. Vai aguardando por enquanto os jogadores. O Love vai agora se encontrar com a sua equipe. O FSL na hora que eu botei a câmera nele. Ele acabou morrendo pra Karol. E consegue agora o Fran devolver a eliminação. Vai tentar o Dambu. Não consegue. Sobra agora somente o Love contra três jogadores. Quatro jogadores. Consegue fazer a primeira eliminação. Cai ali o Whisky. Já toma a granada no pé. Fica ali numa situação complicada. E chega o Duri pra fazer o quarto round. Rounds rápidos até então. É, pra você ter uma ideia. O jogador tava na base, né? Conta o espaço que a Dex vai pegando do mapa. O jogador vai recuando, recuando, recuando. Daqui a pouco tá na base. Não tem mais o que fazer. E o Fran só naquele reconnect maroto. Vai tentando ali zerar o seu frag. Não quer ficar feio na print. Pelo menos falar. Pô, eu tive ali o jogo narrado, cara. Eu apareci na TV, mas não consegui. Tá vendo ali por enquanto. Vai dando balo. Isso que acaba sendo eliminado pelo Hammers. Consegue fazer uma eliminação ali. O jogador já vai recuando um pouco. Vai avançando. Voltando ali pro meio. Enquanto isso, o MNL King acabou caindo pra Karol. Ótima eliminação da capitã da Nexterity. Já vai voltando ali. Ela que avançou pelo Konek B. Olha só o Duri marotado. Pode pegar os jogadores de costas. Ou ele pode acabar sendo eliminado. Tá por ali. Vai tomando o Chubo. Pega por ali. O FC, ele consegue fazer a eliminação. Tá por ali. Agora os jogadores na vantagem numérica. Novamente a equipe da Impulse. Vai perdendo por 4x1. Já são 5 rounds. Faltam mais 4. Vai voltando. O Selin consegue fazer a eliminação ali de lado. Double. Kiu pro Selin. Vai tentar chamar o Triple. Já sabe de tal jogador. Ele fica ali marcando. Vai dar cara. Consegue fazer a eliminação no pulo. Drop shot. Esse round pode pôr na conta do Selin. 4 eliminações. E no pulinho, hein. E você lembra de alguém com esse nome aí, ô Paulino? Opa, claro que eu lembro. Milhouse. O Rudo. Lembrou essa Alpe. Meu, essa Alpe desse cara, velho. Pra quem não sabe, o Rudo, jogador ali, viatina-meita que acabou com o antigo time da Cade. No Mundial de Crossfire. Selin, que diga. É, jogou muito bem. Jogando muito bem de Alpe. Tá aí. King. Hummers. Olha essas granadas voando. A DRF consegue fazer o Double Kill. O Dani consegue fazer mais uma eliminação. O time inteiro da equipe em pulso e foi engolido, destruído e dizimado do mapa. 6x1. Vai jogando fácil. Tranquilo. Total. Soberano no mapa. A Dex. Parece que são 10 contra 5. Tem vantagem numérica a equipe da Dex. Não é possível. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Não tem ninguém. Rotacionário no mapa. A equipe da Impulso. É, já estão indo ali pro Conec B. Pode acabar pegando ali os jogadores. A gente vai vendo o Whisky dentro da base. Vai olhando ali pra ver se vem alguém da ponte. Os jogadores vão tomando o Bomb Set B. O Whisky já consegue ver o primeiro. Já dá aquele tiro. Já toma também na cara. Já engole essa bala ali. O Hummers consegue acertar um ótimo headshot. Agora fica a DRF e Selim contra 5. A gente vai vendo o backup do Selim. Vai abrindo a mira. Vai olhando por ali. Não consegue fazer nenhuma eliminação. A DRF vai trabalhar a granada. O Selim tá com a Sniper ainda. É complicado entrar ali de AWM. Vai tentando entrar o ADRF ali pelo Conec B. O Selim já acaba sendo eliminado. Sobra agora a DRF contra 5 jogadores. Vai dando... O Spray vai dando bala. Mas não consegue eliminar todo mundo. Só cai o Love. O Hummers chega pra fechar. 6x2. Mais um round. Se virar 7x2, Selp. Pode dar o mapa. Também acho que pode dar o mapa. Mas esse round agora foi muito bom da equipe da Impulse. Eles jogaram muito juntinho. Jogaram bem. Fizeram um ótimo round. Mas só esses dois rounds. Podiam repetir mais isso. É, tá aí. Os rounds que eles jogaram juntos. Eles conseguiram fazer alguma coisa. Conseguiram fazer alguma diferença. Esses daí que jogaram mais separado. Acabam não dando muito certo. A Karol vai dando a cara. Já conseguiu fazer a primeira eliminação. Vai pro Double. Que ótimo. Double ali da Karol. Entrou na hora certa. Pegou os jogadores ali juntinhos. Andando de ladinho. Ótimo eliminação. Por parte da Capitã. Enquanto isso o Whisky vai tomando bala. Vai tomando chuma ali pro Love. Acaba perdendo. Na trocação já sai correndo. Desesperado. Chamando a mãe. Chamando o time. Pelo amor de Deus. Me tirem daqui. Tá aí. Karol. ADRF. Estão na vantagem numérica agora. A equipe da Dex. Vai trocando bala ali. O Hummers com a Karol. A Karol tá ali com um bom HP. Consegue a terceira eliminação. Olha só. Já são três na conta da Rainha. Se ela pegar agora o Love vai tentar chamar o 5K. Vai dando bala. Ah, mas não consegue. Acaba caindo por ali. O Love consegue fazer eliminação. Mas fica extremamente tecado. E o Dory vai indo na volta. Pode acabar pegando jogadores de costas ali. Ótima avançada por parte do Dante. O Dante vai vindo. Sobra ali o Love. Já não sobra mais. E cai agora o FCL pra fechar a conta. 7 a 2. Um domínio. Completo. 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 Absurdo. Jogou muito bem a Dex. Foi como eu disse antes. Foi soberana nesse mapa. Só parecia que só a Dex jogou. A Impulso conseguiu aplicar dois rounds muito bons ali. Jogando junto. Jogaram. Já é um bom team play. Só que. Dos outros rounds. A Dex avançou. Pegava eles ali. Jogador individual aqui. A Karol abriu o meio. Pegava dois. Era só jogador avançado. E esse domínio de espaço que a Dex fez no mapa. Meu. Fez total vantagem sobre eles. Que deu o 7 a 2 aí. É. Então tá aí. Vamos falar daqui. Ô produção. Confere aquilo lá então. No final da live. É isso mesmo? Só manda aquele recado pra mim. No final da live, né? Olha só. Então você viu, né? No final da... Eu não vou contar. Vocês querem saber? Vai ter que ficar até o final, cara. E agora? O que será que vai rolar no final da live, velho? Eu só vou adiantar. Segue o canal. Segue. Só segue o canal da X5. Se não seguir vai estar de bobeira. Vai acabar perdendo. Então bora pro game. Que já está na tela. Agora a Dex ataca. A galera da Impulse defende com a difícil tarefa de fazer 8-0 ou 8-1. É. Muito difícil. Se bem que defendia o lado mais fácil desse mapa. Mas acho que como a Dex é um time muito agressivo. Como você já viu que eles vão se posicionando pelo ar. Acho que a vontade vai ser pra Dex. Então tá aí. A gente vai vendo o Whisky que vai strikeando ali. Com a lancheira nas costas. Os jogadores não querem saber. Já vão entrando por ali. Ótima eliminação. Consegue o Double Kill Love. O Whisky já faz a primeira eliminação. Vai pro Double. Consegue devolver o Double Kill. Ou se ele pega por ali pelo meio. Sobra agora o Hammers e o FSL. O Bob Site A vão ter que votar junto ou não. Vão separando. Vão aguardando. Vão tentando descomunicar pra ver como vai fazer esse backup. Fica ali o time da Dex juntinho ali dentro do Bomb. O Duri atrás da caixa. Essa caixa aqui é um ponto normal. Os jogadores marcam bastante dali. O Whisky mais embaixo. Selin. Duri. Bora na câmera de quem tem que retomar o Bomb. Já tabela aquela flash. Joga mais uma tabelada por ali. O FSL já se posiciona ali pela grade. 3x2. A C4 já vai piscando ali no amarelo pro laranja. Vai entrando por ali. O jogador já caiu. O Hammers. Vai entrada e double. Kill pro Selin. Passa a conta aí. Pode passar a régua. Selin. Três eliminações. Whisky. Duas. Um round. Mais um. Garante pelo menos overtime. Mas tá muito tranquilo. O pessoal da Dex. Tem round ali pra perder. Dá pra tentar até tática diferente. É. Exatamente. E mais um ali. O jogador já vão avançando ali pelo meio. Já vai acompanhando por aqui a Carol. Juntamente ali com o Dante. O Dante já cai ali pelo Conec B. Os jogadores não querem nem saber. Tão indo com tudo pra cima. Vão dominando. Já entra ali o Whisky pelo meio. Já vai no stress. Consegue fazer a eliminação ali pra cima do Hammers. Acaba caindo agora o MNL King. A Carol consegue fazer uma boa eliminação. Double kill pra Carol. Ê, Carol. Tá com a mina em dia, filho. Tá ali o FSL. Agora acaba caindo. Os jogadores caçam 1x1 por parte do time da Impulse. Tá aí. 2x0. Map point em mãos. É. Mesmo se a Impulse quiser agora, não pode mais perder. Então a Dex tá total. Total. Se favorita nesse mapa. Então acho que já tá... Eu já arriscaria 1x0 já, Podino. Já pode colocar 1x0 ali na conta. É muito, 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 mas muito difícil. É. Pode colocar ou chamar o Tom Cruise aqui pra fazer o Missão Impossível. Pra ver se consegue ajudar a galera da Impulse a reverter esse placar. Mas tá aí. A galera já vai rushando. Não querem saber. Foi eliminado ali o Whisky. Vai entrando o Duri junto com a Carol. Já tem jogadora ali dentro do Bomb. A Carol vai vendo. Vai tentando disputar. Vai vendo ali da base. Vai dando bala pra cima do Hammers. Consegue fazer a primeira eliminação. Mas agora tá cega por ali. Já tira a cara. Tem o FSL ali dentro. Consegue fazer a eliminação. Double kill do FSL. Ótima jogada. O King chegou por ali. Consegue fazer a eliminação pra cima do Selin. Chegou a DRF. Tomou ali nas costas. Mas consegue fazer a eliminação. Vai dando a cara. Vai aparecendo. Vai abrindo a mira. Mas não consegue. Salva o primeiro Map Point. A equipe da Impulse. 2x1. Mas tem muita. Aquela famosa gordura pra queimar. Meu. Tem mais gordura do que carne. A equipe da Dex pra queimar aí. É. Tá complicado. A Dex. Acho que todo round agora eles vão fazer esses rushes agressivos. Que só precisa de mais um round. Como tem muito jogo pela frente. Uma hora vai dar certo. Tá aí. Acabando esse mapa. Felp. Lembrando. É subbase o segundo. Subbase. Vai ser complicado. A equipe da Dex. Escolhe o lado que vai querer jogar. Já vai entrando ali o ADF. Acaba entrando cego. Vai tomando bala pra todo mundo ali. Ótimo. Eliminação ali. O Fran já consegue fazer duas eliminações. Chega agora o Love. Consegue fazer mais uma. Damos aqui pro Love. Mas acaba caindo. Chega o Selin. Vai tentar trocar ali pra cima do Love. Mas não. Vai dando a bala. Ótimo. Tirou ali o Selin. Mas não tinha mais bala na Desert. Um tiro só. Não foi o suficiente. Tá indo. Tá rushando. Mas não tá dando certo. Já é o segundo round que perde. Sim. Agora acho que tava na hora de pisar um pouco no freio. Esperar um pouquinho. Pra garantir esse round já fechar logo. Porque se for deixar assim a equipe da Impulso tá gostando da partida. Eles podem crescer tanto que a Dex pode perder o controle. É. Eita. E a gente já vai vendo o Selin. Vai avançando ali pela ponte. Já vai tendo. A cara já consegue fazer a eliminação ali pra cima do Hammers. Ótima eliminação ali por parte da equipe da Dex. Enquanto isso. A gente vai vendo. O Acarol foi eliminada. Consegue agora a eliminação. O Whisky. O ADR vai chegando pelo balcão. O Whisky tá ali pelo meio. Vai dando bala ao FSL que tá ali dentro do bomb site. Ele não tem. Ele vai estrivando de um lado. Olha pro outro. Mas acaba tomando. Vão entrando jogadores. Tem dois ali na base. Fica ali o Whisky. Vai tentando fazer as eliminações. O Whisky vai dando a cara. Mas acaba caindo. Sobra agora somente o Fran. É pra acabar. É pra fechar a conta. Esse quadro já tá ali. Plantada. Vai tomando muito chumbo por ali. O Selin vai tentando trocar. Não vai conseguindo. O Fran vai acabar caindo. E caia o ADRF que fica com a kill. E tá aí. Vim de primeiro mapa. 1 a 0 decks. Tranquila. Tranquila. Deu aquela avançada. Deu aqueles luches. Mas tinha tempo. Tinha round também pra queimar a vontade. Qualquer tipo de tática, né? É, apareceu. Semana passada também o resultado foi parecido. Foi nessa faixa aí de 10 a 3, 10 a 4, 10 a 2 ali. Que todos os jogos estão sendo assim. Até os Aines 5, né? Que jogaram um tempo atrás. Então tá bem tranquilo aí. Estão sendo favoritos. Agora a difícil missão de jogar é essa subbase contra decks. Mesmo sendo o mapa da Impulse. É complicado. Porque a deck tem uma subbase muito forte. Mas antes disso, né galerinha? É. Aquela... É. Tem que dar uma pauzinha. Beber uma aguinha. Dá aquela respirada, né? Tomar... Comer aquele pedaço de bolo que eu deixei aqui no canto. Então não saiam daí. É coisa rápida. Coisa de dois minutinhos. A gente já volta com mais decks e Impulse. Não saia daí. Destrói daí? Opa. Opa. Falha no engano. Então vamos de volta. Galera, brincadeiras à parte. A galera da decks já consegue ganhar o primeiro mapa. Fica agora. Vamos embora pra esse segundo. Eu já cheguei até. Parecia até que realmente eu tava perdido. Você viu? Do jeito que eu já falei. Decks e tal. Já. Não, relaxa. Tudo aqui. É tudo programado. Aqui a gente chega até... Tá vendo aqui o papel? É um script aqui. Tá de brincadeira. Aqui é... O bagulho é sério. É louco. Então tá aí a decks. Agora vai ter que jogar no mapa difícil pra eles, né? A Ankara já foi difícil. Sim. Né? É. E agora joga a subbase, que é um mapa que eles gostam de jogar. São muito fortes. Mas se a Impulse escolheu, é sinal que eles podem ter alguma surpresa. Né? Já vamos aprontando aqui. Podem ir embora. Não, podem ir. Embora não, porque se você falar pode ir embora, tem que vai... Tchau. Acabou o jogo. Vai saindo. Já falamos dos jogadores que podem dar gol. Já deu aquele pronto. Vai sair startando. A galera escolhe o lado. Quando você escolhe o mapa, o outro time tem o direito de escolher o lado. Sim. A Karol optou por não começar de GR. Sim, começar atacando. É uma opção boa. Porque a subbase é um mapa que dá você pra atacar bem. Se você garantir uns rounds de BL, você faz um GR bem mais confortável. Sim. Então vamos ver se vai ser confortável ou não. Bora pra tela do game que está aí. Ô louco, você viu o gentinho que ela saiu toda ali dando aquelas tramolhadas ali. Tipo cambalhota. Tá de brincadeira. O pessoal aqui tá fera. Então bora já. A gente vai vendo ali o pessoal indo pelo duto. Lembrando que no final da live, galera, vai ter um bagulho aí, cara. Se você gosta de crossfire e tá aí passando por alguns momentos que não tem um zpzinho, então pode ficar ali. Opa, fecha. Opa. O meu jogo dá uma bugada aqui. Que isso? Oxi. A tela aqui dá uma travada. Bora pra tela do felp então. Tá aí. Bora aqui. Nossa, dá uma pequena travada. Acontece. Selin já vem pro Donald no back. 1x3 a situação. Lindo cast do Selin. Tá jogando demais. Olha só. Já garantiu o bome. Tá dentro do bome com o C4 plantado. A gente vai vendo ali que tá o felp. Deu ali uma falha no engano. O jogo do nada acabou trolando ali. Do nada eu peguei aqui. Botão tava pressionado. Mas tá aí. Porque a equipe da Karol consegue ali a Dex entrar. Pelo menos o Selin consegue fazer ali o plant. Mas são dois jogadores. Ele vai tentar transformar ali no segundo. Mas acaba não conseguindo fazer a eliminação no QS. Toma ali bala. Fica ali com o primeiro round a galera da Impulse. É, fazer um clutch. Um x3 com uma up na mão. É complicado, né? Você tem que pegar uma K ali. Porque você vai acertar o primeiro tiro. Mas o segundo jogador se for junto. Ele já vai vir pra cima de você. Acabou. Você não tem como matar. Ele tinha ali arma perto dele. Não precisava ter jogado com esse sniper. Mas acabou abusando. E agora quem consegue fazer a primeira eliminação ali é o Fran pra cima do Whisky. Consegue derrubar por ali o jogador. Pegando ali pelo taco. Já faz a primeira eliminação. A gente vai vir da Karol ali ainda no taco. No meio da fumaça. Curtindo ali um pouco o jogo do Bob Marley. Tá ali o Duddy. A DRF e o Selin. Os jogadores vão entrando ali por esse vestiário. Vão aguardando. Tem jogador ali marotado. E consegue fazer a eliminação no marote. Ali o FCL. Mas cai pro Selin. Fica caindo agora um a um. Sobra novamente o Selin. Agora contra três. Consegue fazer a eliminação ali pra cima do Ramblers. Vai mirando ali por cima dos Mises. Consegue fazer mais uma eliminação. Vai pegando os jogadores. Ele ficou ali com a paciência de já. Esperando. Aguardando. A cara ali do jogador. Vai fazendo a primeira eliminação. Olha. Agora parece que vai dar certo o Felp. Já consegue três eliminações. Vai trocando ali de deserto pra cima do Love. Quatro eliminações. Pode pôr o round. Agora sim. Agora sim. Agora essa WM cantou e cantou bem. Era uma situação diferente que ele não tinha plantado a ser quatro. Sim. Mas jogou muito bem. Tá jogando em Djalp e Selin hoje. Hoje, meu, absurdo. Faz muito tempo que eu não vejo ele jogando assim. E se continuar assim, meu, eu acho que dá pra pegar ou dá pra brigar pelo posto de melhor alvo. É, tá aí. Vai ter uma concorrência pesada. Consegue fazer agora a eliminação ali. O Eminem King pra cima da DRF. O Love pegou por ali a Karol e agora derruba o Dani. Nesse bombe satiá, tá difícil de entrar. Fica ali o Selin, vai trocando bala. Tá difícil. O Selin consegue fazer a eliminação. Mas é eliminado logo em seguida pelo Eminem King. Chegou ali pelas costas. Olha, pra brigar pelo posto de melhor alvo. E a concorrência é pesada. É pesada. Akemi tá jogando demais também. Sim. Então é complicado. Você tem ali o Akemi é um dos principais hoje, se não o principal. Né, jogador ali de AWM. Né, lógico. O pessoal fala, é, mas tinha o fulano de tal. Tinha Iakov, por exemplo. Iakov jogava demais. Mas não joga mais, né, galera. Agora fica ali o ADRF. Consegui duas eliminações. Vai entrando. Mas acaba caindo agora a Karol ali pro Fran. Ótima eliminação. Então, double kill pro Fran agora. E triple kill. Olha o Fran segurando todo mundo ali pro patinho da Dex. Sobra agora somente o Selin. Novamente ele contra três. A galera já deve tá brincando. Nunca vi Selin perder. Clutch um versus três, um versus quatro. Vai tomando o palo e toma ali, chumbo. É o lobby que fica com a eliminação. Três a um. Vai defendendo muito bem até então a galera do impulso. A defesa tá muito compacta. Eles são muito juntos ali. Não conseguem entrar nos lugares fechados da equipe da Dex. Então, acho que tá... Me surpreendeu essa defesa compacta. Eles são jogando muito bem. Se continuar assim, dá pra televar esse mapa, Podino. É, olha. Será que vai ter terceiro? Tá aí na briga. A galera vai fazendo por enquanto a lição de casa. Tá no lado que favorece. Tá de GR. E vão conseguindo ali até então fazer os rounds importantes. O Whisky ali da tubulação vai tentando dar bala por cima do MNL. Fica ali o FSL. Toma, filho. Quem muito procura, amigo. Quem procura chumbo, vai levar chumbo. Vai caindo jogadores um a um. Consegue duas eliminações por ali. A Karol sobra agora somente o Lov. Sem lazer. Deu a bala pra cima do Whisky. Vai tentando recuperar ali da Gradson. É ele versus quatro. Tá tecado e já toma ali, amigo. O tiro do Selim. Nove eliminações. Nove barra três. Vai ostentando o kill. 3 a 2. É, naquela pra calar a boca do comentarista. Porque eu acabei de elogiar a defesa deles. Eles acabaram perdendo saúde pra Dex. Mas vamos ver se a Dex conseguiu achar o buraco da defesa ali pra conseguir impor mais rounds nesse lado de BL. É, o MNL King ali que ficou dando a cara, né? Ficou pulando pro Whisky. Novamente o Whisky tá por ali, vai esperando. Será que vai dar cara de novo? É favorável mais a troca pra quem tá dentro da tubulação do que pra quem fica pulando do lado de fora. Mas do mesmo jeito assim, é difícil acertar esse tiro. Demais. Você tem uma fração de segundos ali pra pegar o cara subindo e descendo. Olha só, FSL. Ali marotado, esperando. Consegue fazer eliminação pra cima do Duny. Agora a Carol acaba caindo. Falando agora em defesa. Deve ter dado aquela conversa. Fala assim, meu, dormimos, perdemos um round de besteira. Bora acordar, consegue fazer agora três eliminações. Quatro sobre agora somente. Ali, o Whisky. Ele contra cinco. Vai ter que mintar, mas não minta porque o Love não deixa. Quatro a dois. Já foram seis rounds. Mais três na corrida. A frente agora é em pulse. Jogando muito bem. Bela defesa agora. Não estão abrindo, não estão dando a cara à toa. Estão jogando bem recuados. E estão dando bala, que é o mais importante para o Whisky segurar. Sim, exatamente. Já vindo agora, a galera vai rushando esse bomb site A. Vai rushando. Ah, quem tá por ali é o Love. Já tenta pegar a primeira, mas quem acaba fazendo a eliminação é o King. Olha onde tava o King em cima ali do míssil. Vai pulando, vai baixando. Pega o Love agora mais uma eliminação. O Hammers consegue fazer a terceira. Vai encurtando os espaços. E vai eliminando round a round. Player a player da equipe da Dex. 5 a 2 pelo menos à frente. A impulse já vira. Jogaram muito bem agora. Muitos times GR fazem isso. Que é o significado de você descer 2 no começo do A. Só para evitar esse rush. Eles fizeram isso. Conseguiram evitar esse rush com o Alp no janelão ajudando. Então, meu. Acho que estão jogando demais a equipe da impulse. Vamos ver se eles conseguem furar essa defesa agora, Dex. Ó, o FSL já pega por ali o C4. Consegue fazer a primeira eliminação. Vai dando bala ali para dentro da Smoke. Não consegue ver os jogadores. Vai tentando trocar ali com o C4. Acaba ficando sem bala. Pega a Carol de lado. Mas pina. Pina, moleque. Lança ele pinante ali para cima. Mas acaba morrendo. Consegue a eliminação. Whisky para cima do MNL King. Vai tentando dar cara ali para o Love. Vai tomando muita bala. Vai tomando chumbo. Vai dando ali no spray. Acaba caindo da caixa. Perde um pouco ali de bala ali para cima. A Carol também está miada. Está ali na sala de máquinas ainda. Já trabalha a granada para cima do FSL. Acaba tomando ali um pouco do lado ali da orelha. Não toma muito HP. Whisky vai ali pela tubulação. Ele e a Carol contra 3. A situação ainda é possível. Mas a HP dos jogadores está bem machucada. Estão bem miados por ali. A Carol vai abrindo a mira. Tem jogador marotado. Justamente a FSL. Já viu ela atacando ali. A Flash consegue fazer a eliminação. Sobra agora somente o Whisky contra a Rapa. Situação complicadíssima. Ali para o jogador da Dexterity que está com pouco HP. Tem a 104 topada. E chega o FSL para garantir mais uma boa eliminação. A equipe da Dex não está conseguindo fazer nada. O que ela fez de GR no mapa de Ankara. Vai fazendo agora de GR o pessoal da Impulse. Jogando muito bem. E se for abrir esse sétimo round da equipe da Impulse. Eu acho que vai dar para ficar tranquilo na situação de BL. Dá para chamar o terceiro mapa. Está aí. Já trabalha aquela... A Flash está belada por ali o FSL. Já acaba saindo o Whisky. Consegue fazer uma eliminação. Já vai para o Dumble. Ia tentar chamar o Triple. Mas acaba não conseguindo. Quem consegue o Dumble agora é o 9. Vai dar a cara para cima do ADRF. Mas não deu. Ótimo round agora por parte da equipe da Dex. Tenta não virar tão atrás. Aquilo 6x3 ainda é possível. É favorável. É um mapa que não é tão fácil de jogar de BL. Esse 6x3 aí eu acho que dá para ser revertido. Porque é como se fosse uma México. Você fazer um 3 rounds ali de BL. Tem equipes que jogam muito bem de BL na subbase. Só que nessa situação agora que você pega um GR muito forte. Você conseguir fazer 3, 4 rounds ali. Já está bom. É o suficiente. Dá para você ganhar se você fizer um bom GR. Está aí então. A gente vai pedir aqui para os jogadores só... Só dar aquela linhada, né? É, só dar aquela linhada básica. Valeu. Bora então para o game. Bora para esse segundo half. Aquilo. Está difícil para a Impulse? Não. Mas também não está difícil para a galera da Dex. Sim. Só que não pode bobear agora. Agora um errinho pode ser crucial lá na frente. Exatamente. Então vamos vendo aí por enquanto. Deu um errinho aqui. A gente fica naquele aguarde. Sim. Mas é aquilo. A equipe da Dex, a gente sabe. Subbase é um mapa que favorece GR de uma maneira absurda. Não vamos dizer que ele é 100% GR porque você consegue fazer rounds ali de BL. Mas vamos jogar pelo menos 80%, 70% na conta do GR. Se tiver uma marcação certinha, um backup rápido. Os jogadores conseguiram fazer 6 rounds. A Dex conseguiu encurtar essa diferença e deixar ali com 3 apenas. É possível chegar a fazer ali 7 rounds e acabar com o jogo. Como também a galera da equipe da Impulse pode de repente surpreender e fazer 4 rounds ali de GR. Não é impossível. Mas a situação não é tão fácil quanto parece. E ó, já foi dado aqui o Rally. Eu nem tinha dado esse direito. Calma galera, o que é isso? Eles estão com vontade de jogar, né? Então bora que com vontade eu tô de ver esse jogaço entre Dex versus a galera ali da Impulse. A Dex levou o primeiro mapa, lembrando. Foi um mapa de cara, não teve muita dificuldade. E agora tem a difícil tarefa ou fácil de fazer 7 rounds sem perder. No máximo pode perder 2. Tá aí. Duri já toma aquela granada ali do lado, mas acaba não tomando muito HP. Tá ali com 64 ainda. Toma pouco dano, são 36 de HP que ele perde nessa granada. Fica ali o Whisky marcando do A, tá ali na caixa. Não tá um pouco mais avançado. Os jogadores vão marcando. O FSL fica ali na caixa de máquinas. E quando isso o Selin consegue fazer a eliminação ali pra cima do Fran. Pega o jogador e deu aquela avançada ali. No tubulação. Já cai pro meio, já consegue a segunda eliminação. Olha o Selin vai fazendo o que pode pra segurar. Chega a Carol e consegue pegar por ali varado. Fazer a eliminação do Damián King. Sobra agora o FSL. Ele que tá na caixa de máquinas, já que o Whisky conseguiu fazer a eliminação pra cima do Love. Vai trocando com o Duri. O Duri tava miado, ele poderia ter abusado um pouco mais. Mas acaba não conseguindo, já pega por ali. O Selin nas costas, vai dando a cara pra cima da DF. Opa, do Duri, perdão. Já são duas eliminações. Ele tá cercado. E toma ali bala agora pro Whisky. Aí fica difícil. Tem jogador te engolindo de tudo quanto é posição. E você acaba cedendo 1x0 pra equipe da Dex. Ótimo, primeiro round pra Dex. E novamente destaque pro Whisky. Ops, desculpa com o Selin com essa AWP, né? Que tá jogando demais e tá sendo... Tá desequilibrando a partida. É, e agora que ele vem ali pro vestiário, os jogadores já vão avançando. Vai entrando ali o Amherst pra cima do bombsite do Whisky. O Whisky já pega o primeiro. Vai tentar chamar no Dumble, mas acaba não conseguindo fazer a eliminação. Tá por ali a Karol. Vai lá no spray, mas não consegue. Duas eliminações ali por conta do Fran. Já fica ali com o Dumble Kill. O jogador já consegue fazer o plant. Vai chegando a tropa pelas costas. O Duri já vai tomando. Vai dar a cara, mas vai acabar sendo eliminado. Ótima eliminação ali por parte do FSL. Vem chegando ao DRF, que tá um pouco longe. Vai tentar chamar, mas não consegue. FSL 2. Selin agora deu pra cima da cabeça. Consegue fazer a eliminação. Olha o Dumble Kill. Olha o Selin, vai tentando pintar o Highlight. Mas é o FSL que pega mais uma eliminação. Passa a conta. Um a um. Tá encostando, Felp. Tá começando a ficar perigoso. Cara, eu tenho que abrir o olho agora pra ver se você consegue reverter a situação. Porque jogar um terceiro mapa é bem complicado, né? Sim. Eles têm jogadores ali que têm um horário curtinho, assim, tal. Então é bem complicado. Então tá aí. A gente vai vendo o Duri ali atrás da caixa. Já toma ali um tiro meio que de raspão. 94, perdeu 6 HP apenas. A gente vai vendo o Whisky marcando um pouco mais avançado. Tem jogador por ali. É justamente o FSL. É um jogador que pode estar confiante depois dessas quatro eliminações que conseguimos nesse round passado. Pode acabar fazendo algo bom ou pode acabar fazendo alguma coisa ruim. É quando você tá naquela... Naquele ânimo, né? Com aquele êxito. A confiança demais, às vezes, pode acabar prejudicando. Tá aí. Fran. Marcando ali pelo meio. Vão esperando um pouco os jogadores. Tem muito tempo no relógio. Enquanto isso, ele consegue fazer a eliminação ali pra cima do MNL King. Ele pegou o jogador no taco. Já vai recuando um pouco. Vai trabalhar aquela flecha ali pela parte do meio. FSL. Vai pegar a Carol de costas. Ô, Carol. Ficou de lado. Ali pro FSL. Consegue fazer a eliminação. Deu duas balitas. Consegue fazer ali. Vai deixando sua equipe com questão numérica igual. O Selin tá um pouco miado. Vai marcando aquele meio. Ali de dentro da jaula. Vai olhando. Fica ali na grade. Esperando pra ver se algum jogador dá cara. Pode acabar pegando por ali alguém. Consegue fazer a eliminação. Foi o Frank que deu. Vai tentar o double. Acaba tomando agora o FSL. Acaba se precipitando. Faz a eliminação. Chega pra fazer o double kill. 2x1. Aquilo. A galera da equipe da Dex. Se quiser ganhar pode perder só mais um round. No máximo se perdeu dois. É prorrogação. É o OT. Não pode arriscar. Tá jogando tranquilo até então. Não vai avançando. São poucas jogadas ali que os jogadores tentam dar aquela avançada. Geralmente tem um belo de um cover pra isso. Enquanto isso a Carol vai ali no míssil. O isque se posicionando. A Carol tá ali mais atrás. Os jogadores vão entrando. Esse bomb site A vai indo por um. O isque já acaba caindo. A Carol pega o primeiro. Não consegue fazer a eliminação do segundo. Já chega o selinho. O backup é rápido. Já vai chegando por ali o jogador. Mas é complicado. Ele tá de pistola. O navalito. Abra cima do Frank. Consegue fazer a eliminação. Chegou a DRF. Faz mais uma. O FSL fica ali numa situação complicada. Vai dando a cara. Consegue fazer a primeira eliminação. Vai deixar uma no double kill. Vai dançando. Fica naquela valsa com o jogador. Vai deitando. Mas não consegue. Sobe agora o Hammers. Sozinho. Já trabalha aquela granada que ele mandou lá. Pra fora do mapa, amigo. Parecia um jogador de baseball arremessando a bola. Longe. Mas quase ia falar que eu. Longe pra Dedéu. Então tá aí. Hammers. Vai esperando. Os jogadores estão marcando a C4. Não tem obrigação nenhuma de dar a cara. Ficam ali esperando. Você vê que não tem ali por parte. O Dani que tá tentando avançar um pouco mais. Pra ver se pega o jogador ali pelo taco. Voltando. O Hammers tá indo. O Dele já vê ele por ali. Naquela frestinha. Olha. Já observa o jogador. Ele já fala. Ele deu uma recuada. Tá voltando ali pro cinema. Já trabalha a flecha ali por cima. Vai descendo a escada louco. Vai vindo. Vai indo pra cima. E o Selin consegue a eliminação. 3x1. Pra equipe da Dex. Vai em busca até os 8. Pra virar aí de frente. Tem que acordar agora. Já começa a jogar bem. Vamos ver se avançar do Selin aí no meio. Um pixel muito bom. Aí. Carol. Whisky vai dando bala por ali. Quem consegue fazer a eliminação é o Fran. Ali pelo meio. Pegou justamente um dos principais. Se não o principal jogador da noite aí pra equipe da Dex. O Selin. Com 9 frags já né. Exatamente. 9 barra 3. Carol vai pulando. O Fran tá por ali. O Fran vai tentar fazer a jogada do Whisky. Vamos ver se ele consegue. Acaba não conseguindo ali na bala. Trabalha a granada ali pra cima. A granada desce. Já joga a flecha ali também pra tentar. De repente trazar um pouco os jogadores. A gente vai vendo o Ramirez ali pelo meio. Consegue agora a eliminação. Whisky. Pegou o Minelikig. Deu uma avançada. Já rola aquela. Good job ali. No rádio. Olha só a posição do Duny ali no bomb site B. Ele tá numa posição boa. Tá marotado por ali. É difícil de acertar. De alvejar o jogador. Somente a cabeça pra ele. Fica aparecendo. A gente vai vendo o Fran ali. Vai dando um pouco a cara ali pelo meio. Vai tentando abrir a mira. Os jogadores vão esperando um pouco. Vão ali no chill. Vão lá devagarzinho. No passinho do trem. Tentando chegar nesse bomb site A. E quem tá por ali é o Whisky sozinho. Ele que pegou ali. Jogadores avançados. Vai ser na dele. Vai chegando por ali. Ele meio que suspeita. Trabalha a flash. Mas já sai correndo. Pula que nem louco. Mas mesmo sem consegue fazer eliminação ali pra cima. Do love. Vai dando bala. Vai tentando chamar o double kill. Acaba atirando um pouco a cara. A Carol tá por ali. O Fran consegue fazer eliminação. Pega na granada agora a DRF. O FSL. Mas o Ramers conseguiu fazer eliminação pra cima do Whisky. A Carol vai dançando. Vai chamando o Ramers pra dançar. E ótima eliminação. Sobra agora somente o Fran. Que não deu conta. Chega a DRF. 4x1. Tá começando a abrir muita vantagem. E a galera da Impulse não tá se encontrando. O jogo já tá empatado nesse exato momento. Então acho que a Dex tem total vantagem nesse mapa por enquanto. Porque tá fechando muitos espaços. Tá deixando pra equipe da Impulse jogar nesse A. Vamos ver se eles vão conseguir arriscar nesse B agora. Pra esse MF. Só que é um lugar muito pequeno pra se entrar, né Paldino? É complicado. A gente vai vendo ali os jogadores tentando. Tá tudo esmocado. Quem tá por ali? Quem tá por ali? ADRF. Tá de lado. Pode pegar os jogadores de ladinho e de costas. Acaba pinando. Acaba só miando dois jogadores. O Dani já vai tendo que voltar. Enquanto isso o Selim consegue fazer eliminação. Já vai dando a cara. Ótimo. Tomou aqui pro batido do Selim. Eu vou ficar na câmera dele, filho. Pode botar na câmera do Selim que é sucesso. Mão entrando. Os jogadores vão tomando bola por ali. O Efez. O Efez consegue tentar fazer eliminação ali. Pegou primeiro. Fica na mira ali do Selim. A Karol tá ali dentro. Já sabe de dar o Fran. Já voou duas granadas pra cima do jogador. Ele tá tomando muita pirimba no pé. Fica ali totalmente miado. FSL. Love. Fran. O Fran já acaba caindo pro Selim. Ótima eliminação. Já são três na conta do jogador. Já são quatro. Olha só. Vai pintar o quinto. Mais o Whisky Volant. Eu não vou deixar esse momento pra você, irmão. Eu não vou deixar. Mas ótimo round. E bota na conta do Selim. 5 a 1. 13 barra 3. Tá jogando demais. Tá voando. Tá voando. Tá voando. Tá acabando com o jogo. O rush da equipe da Impulse foi muito bom. Só que eles não conseguiram garantir o After Plant. A Selim deu um back muito bom. Tá desequilibrando totalmente a partida. Vamos ver se ele vai continuar assim com essa AWP em mãos, né? Porque ele tá jogando muito. O ADRF podia ter acabado com o Audi. Ele pegou 90% da equipe de costas ali. Mas acabou pinando. Não consegue fazer eliminação. Mas naquela hora ele falou assim... Acabou o round. Ele falou... Graças a Deus temos Selim. Se não tivesse, eu teria tomado a maior comida da Karol. Conhecendo a Karol... Ele pô... Opinei, galera, mal. A Karol ia comê-lhe o toco. Tá aí. Fran já acaba caindo por ali. Mais uma eliminação do Selim, velho. O Selim tá matando tudo e a todos. Se passar um pensamento, ele pega. Tá ali. Então ele consegue agora avançar. Pegar a eliminação ali pra cima do FSL. Chega agora o Love e devolve a kill ali pra cima. Ele, Hammers e MNL King contra a quadra. Karol vai tomando um pouco de chumbo. Selim marcando ali pelo meio. Consegue fazer eliminação pra cima do MNL e o Selim. Tá complicadíssima a situação por parte da equipe da Impulse. Vai vendo um GR absurdo por parte da equipe da Dex. Em especial do menino Selim. Então ali os jogadores vão voltando. O Hammers vai dar a cara ali pelo meio. O Selim acaba tá marcando na outra posição. A Karol que ficou olhando ali o taco. O ADRF marcando pra ver se alguém surge ali do meio. A Karol vai tentando olhar ali a tubulação. Vê agora. Viu que o jogador passou. Ela não sabe que já tem outro ali dentro. Acabou avistando agora talvez o Hammers. Não, ela não viu o Hammers ali dentro. O Hammers tava marotado. Consegue fazer eliminação. A Karol não sabia da participação desse jogador. Consegue fazer o plant ali. Mas chega ali, amigo. Olha o que vai fazendo o Selim. Vai dar a cara ao ADRF. Vai deitando da bala. Vai miando por ali o jogador. E ótimo. A bala no crânio. Guarda essa bala na boca. E mais um round. 6 a 1. Felp. Se a conta tá certa. Já garantiu o AT. Mais um round agora pro match point. Tá aí então. A equipe da DEX vai jogando muito bem de GR. Vamos ficar de olho no Selim, vai. Tem toda um tiro ali pela smoke. Não acabam conseguindo. Mas olha, foi um rush seco. A galera vai entrando. Quem tá por ali pra segurar é o Whisky. Vai dando muita bala. Quem consegue fazer eliminação é o Selim, amigo. O Selim volta rapidamente. Consegue fazer duas eliminações já. Vai tentar chamar o Triple. Mas não consegue. Quem fica ali com o Triple. Com o Double. Na realidade é o Hammers. Sobra agora o dele contra 3. Com uma situação complicada ali pro jogador. Já vai vindo ali o Love. Vai dando bala. O Hammers tá mais na parte de baixo. O jogador, o Hammers, vai dando a cara. E consegue fazer eliminação. 6 a 2. Felp. Tá difícil. É, agora é aquele famoso round, né? Se a equipe da Impulse fizer, garante o AT. Sim. Se a equipe da DEX fizer, leva o mapa. E faz o 2 a 0. E passa de fase. Exatamente. Então vamos aí. Um momento decisivo. Pode passar a DEX ou pode ir pro overtime. Os jogadores agora da FSL devem... Da Impulse, perdão. Devem saber disso. Tem que jogar um pouco mais com a cabeça. Não pode acabar perdendo jogadores ali de maneira besta. Ficam ali tentando esperar um pouco. Vão marcando. O round apenas começou. Tem tempo no relógio. A galera vai tentando ir em direção ao Duri. O Duri já consegue pegar o primeiro. Já faz a primeira eliminação. Vai tentar chamar o Dumpo, mas acaba caindo. Já vai avisando, galera. É aqui. A DRF tá mocado ali no bomba, amigo. O SELIN acaba caindo. Momento difícil, vai passando. Ótima kill da DRF. A Carol chegou e conseguiu fazer eliminação. Acaba caindo mais um. Vai dando bala pra cima. Love Frank. Whisky. Sozinho. E é overtime. É. Jogou muito bem aqui pela Impulse. A DEX bobeou no finalzinho. Podia ter ganhado esse round. Sim. SELIN morreu rápido ali dando o back. Os jogadores ficaram perdidos ali pra dar o back nesse bomb dominado. E acabaram que entregaram esse round. 9x9. Overtime. Tá aí. OT. OT. Núcleo aqui. Cinco rounds. Somou três. Já era. Pode deixar 9 também, não tem problema. É. Primeiro... É, sabe, né? Somou três. É. O primeiro OT, né? Que a gente tem na série de acesso. Sim. Transmitido aqui, né? Deve ter rolado mais algum OT por aí, né? Ah, bem provável. Só que transmitido foi primeiro, né? Eram muitas equipes. Então, transmitido é o primeiro overtime. Então, bora bater ela que tá aí. Jogo que pode definir o ADEX pra próxima fase. Ou, obviamente, a galera da Impulse buscando o terceiro mapa. E eles são, novamente, aquele rush no ar. E dessa vez, ótima leitura. Já vai chegando todo mundo ali. O Celi já consegue fazer a primeira eliminação. Deu a Karo Whisky. Acaba não conseguindo. A Karol pega o Double Kill. Olha a Rainha dos Highlights. Agora que precisa dela, ela vai aparecendo. Vai pro Triple, Karol. Vai chamar o Quadra. Vai chamar o 4. Vai chamar o 4. Mas não é o ADF que pega. Ótima jogada agora da Karol. Chegou, bateu no peito e falou. Eu sou a capitã. Eu que mando nisso aqui, rapaz. Bela leitura de jogo. Eles deram o back muito rápido. Tinha cinco jogadores no bomba quando eles desceram. E tem que ser assim. Porque o overtime é uma situação de jogo que com um round faz muita diferença. É, e essa avançada agora acabou conseguindo ali. Pelo menos na troca. Dois pra dois. Acaba caindo ali. A DRF. E daí do outro lado o Hummers e o MNL King. O Selen agora não está com a sua sniper. Já consegue ali com a sua K47. A gente vai vendo a movimentação em direção ao bomba 7A. Tá por ali o Whisky e a Karol novamente. O bomba 7A é deles. A Karol já deu a cara. Já trabalha aquela granada ali por cima. O love passa. Consegue. Varalha a cabeça. Fica por ali. Olha o Whisky. Vai pegar o jogador plantando. Mas consegue fazer a eliminação depois que o jogador planta. Vai dando a cara ali pra agora. O FSL tá sozinho. Vai dando bala. Mas não consegue fazer a eliminação. Fica agora mais um round pra equipe da Dex. 2x0. Se virar 3x0. É tranquilo. É tranquilo. Mas não dá pra falar que acabou. Não dá. Que você vê. As equipes estão equilibradas nesse mapa. O Puls tá jogando muito bem. Tá jogando no mesmo nível que a Dex. Só que o problema é que a Dex agora vai tentar fechar os espaços. Porque como eu já disse antes. Um round no OT faz muita diferença. Demais. Faz uma diferença absurda. E o MNL consegue pegar agora o Selen. Selen avançou. Ele que é um jogador que costuma também. Dá umas avançadas. Ou dá muito certo. Ou dá muito errado. Que nem agora o MNL que conseguiu fazer a eliminação. Mas acabou ficando extremamente tecado. Tá ali com 28 de HP apenas. 72. Ele acabou perdendo o jogador. Vai tentando já se reposicionar ali na casa de máquinas. FSL. Love. Tá ali o Hammers. A Karol não tá marcando o taco. Tá por ali o ADRF. Vai dando alguns tiros ali na caixa. Consegue miar bastante por ali o Hammers. Vai tirando um pouco a cara. Dá mais bala ainda. Pra cima do jogador. Tem dois jogadores extremamente tecados ali por parte da Impulse. A galera, pelo menos a Dex em HP, não tá com uma vida tão difícil. Já que perdeu o Selen no começo do round. Tá ali. Love. Só... Opa. Love só. Fran. Isso aí não é da sua época não, cara. Não, não. Claudinho e bochecha. A lenda. E lenda tá sendo esse jogaço. Olha o ADRF. Olha só. Você falou. Olha o ADRF. Consegue duas eliminações. Pegou de ladinho, amigo. É kill. Dessa vez ele não pina. Consegue ali fazer duas eliminações. Chega o Dani. Agora a Carol. Vão passando o rodo. Vão fechando a conta. Vai virar 3x0. Tá complicada. FCL com 12 de HP, amigo. 12 de HP. Tá mais lenhado do que a árvore batida. E olha o Dani deu aquela... Falou. Deixa eu dar uma varada aqui. Deixa eu dar um tiro. De repente, né? Só pra... Pra garantir. Poderia ter... Se passa ali os três jogadores buscando. Ele de costa com 12 de HP, Felma. Ia ser o que ele precisava pra ganhar esse round, né? Um milagre. Porque era muito difícil. Com 12 de HP. Então a Dex garantiu os 3x0. A situação tá bem tranquila. Acho que o jogador ele deve ter caído, né? Agora. A gente vai ver aqui. Não, já voltou. Tá tudo certo. Tá tudo certo, então. Já começamos, já. Então, bora. Então... Bora pro gol. 3x0. Um round só. Um. Um simples round precisa a equipe da Dex. O número 1 é simples. Mas fazer um round nesse mapa, amigo. Dado o equilíbrio que essas duas equipes estão tendo até agora, tá complicado. Epa. Epa. Que saudade tava de você. Já deu um pequeno errinho aqui no jogo. Já estamos fechando aqui. Entrando novamente. Vamos lá. Tá aí. Lembrando, hein, galera. Acabando esse jogo. Ou agora, ou depois. Tem um bagulho aí pra quem segue o canal, hein. Não é pra todo mundo, porque é muita gente. Sim, é. Que tá online. Mas vai rolar um negócio no finalzinho. Ó. Eu só aponto o nome. Quem tá vendo o nome, já sabe. Já tá ligado. Quem tá vendo o nome, quem acompanha aqui toda terça e quinta-feira, já sabe. Só apontei esse nomezinho aqui, ó. Amigo. Você já sabe o que vai rolar. Tá aí. Já me convidaram aqui. É, também já. Olha só. Olha como é bom, né. Deixa eu estar rápido. Pra cá, vem. Isso. Então, bora. Eu nem dei pronto direito. Os jogadores já startaram. Eu quero saber. Eles querem definir rapidamente isso. 3x0. Overtime. Subbase. Segundo mapa. Dex vencer. Um round. Leva essa classificação. E tá aí. Bora pro game que tá na tela. Será que a Dex passa ou será que teremos outro overtime? Caso, obviamente, a equipe da Impulse consiga fazer 3 rounds. Tá ali. A Carol já acaba tomando um pouco de bala. Ela vai rushando em direção ali ao bomb site A. Já acaba ficando cega por ali. O ADRF também. Amigo, tão extremamente cegos. O Love vai dando bala. É o fake, hein. Tá ali. Foi dando bala. Olha, ele já viu o ADRF. O ADRF também já explotou o jogador. A Carol acabou tomando um pouco de bala. O ADRF vai tomando chumbo ali. Consegue sair pulando. Gritando socorro. O time salva. Me ralpa. O Selim vai entrando ali. Já tomou o vestiário. Vai abrindo a mira. Já troca ali pra faca. Puxa a pistola. Troca a cara. Vai tentando entrar por ali o jogador. Olha só. Oi. Tudo bom? Como é que você tá? Ele ficou olhando pro Selim. Acabou morrendo. Meu Deus do céu. O EPCL. O que foi isso? Sobra agora somente o Love. Vai acabar. E é finito. Acaba aí. Oi. Opa, opa. Oi, tudo bom? Como é que você tá aí em cima? Pô, cara. Tô legal. Olha o maluco ali do seu lado. Toma ali chumbo. Meu. É. É que aquela grade não dá pra... Sim. O tiro não passa. Então você não consegue dar o dano no adversário. Ficou os dois... É. Ficou os dois ali se olhando. Não dá pra dar bala. Não dá pra varar. Mas aí acaba naquela. Fica olhando. Chegou pela lateral dele. Conseguiu fazer a eliminação. Ótimo round. Ótimo round pro player da Dex. A Dex passa. Parabéns pela classificação. E parabéns, obviamente, também ao time da Impulse. Jogou muito bem. Que jogou muito bem. Ancara não foi tão bem assim. Mas na subbase fez um bom trabalho. Pressionou. Conseguiu ali fazer algumas coisas pra cima da Dex. Mas infelizmente não deu. Obrigado pela participação. E galera, rapidinho. Olha o pixel do dia. Olha. Só olha. Olha o pixel do dia. Obrigado.